Você sabia? Patrocínio Reconquista Agricultura e Pecuária E a ATR do Brasil, Assessoria Técnica Rural O colostro, o primeiro leite como é chamado, é fundamental para a sobrevivência e desenvolvimento do potro. Nele estão contidos todos os anticorpos da égua, proteção natural para possíveis doenças. A égua produz de 1 a 2 litros de colostro por aproximadamente 2 dias. No entanto, o colostro só tem eficiência se absorvido nas 6 primeiras horas após o parto. Passado este período, as células intestinais impedem a absorção das imunoglobulinas e o colostro deixa de ter valor.